Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que as prefeituras têm até a próxima sexta-feira para se inscrever em mais um ciclo do programa Mais Médicos. Já os profissionais da área têm até a próxima quinta-feira para manifestar interesse. Mais da metade das meninas do Brasil já foram vacinadas pelo SUS contra o HPV. E ainda, a partir do próximo sábado, 2 mil militares vão ajudar as forças de segurança estaduais no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!